Fala, pessoal! Cês tão bão? História de hoje Caramelo e sua gangue entram na guerra. Sabendo que Navalhada juntou toda sua tropa, resolveu então treiná-los rapidamente, pois o tempo era curto, sobre fortes ataques de Caramelo e sua gangue. Navalhada manda sua tropa fazer vários ataques surpresa. Veja momentos. Vitor Ovelha não teve a mesma sorte. Só teve lapada. Parece que os felinos não vieram para brincadeiras. Oliver Piruleta não deixou para trás e desferiu vários golpes em seu adversário. Biruleibe, faixa cinza em Mialtai, desfere-lhe vários golpes atravessados. Veja as cenas. Caramelo, por sua vez, reúne toda sua tropa para uma reunião secreta, onde estavam planejando suas estratégias de combate. Não perca os próximos episódios e não deixe de seguir nossa página. Fala, pessoal, cês tão bom? As coisas. Já começaram a esquentar para o lado do Caramelo. Juninho Bola de Pelo, o mais novo integrante da Gangue do Sul, já chegou como reforço de peso nessa guerra. Pedrinho Pernamanca é mais um aliado da Gangue do Sul e promete ser osso duro de roer, pois suas habilidades são coisas de outro mundo, diz ele. Chiquim Primata tem ajudado Pincher Bull na sua terapia de ansiedade, pois Pincher Bull tem andado muito estressado com essa guerra instaurada com a Gangue do Sul. Rayan Lutador Já esta tendo pesadelos com essa guerra, pois ele é o melhor amigo de Caramelo. Pantera Cor-de-Rosa e João Frangão chegaram para ajudar Caramelo nessa missão. Continue aqui com a gente, pois essa guerra instaurada esta apenas no começo. Pois Caramelo já chegou com sua Gangue e promete não ser nada fácil para seus inimigos. Caramelo ataca novamente. Ele que tinha abandonado sua vida do crime, mas parece que ainda não foi dessa vez. Caramelo foi visto dessa vez no Rio de Janeiro tocando terror por onde passava. Pincher Bull, seu melhor aliado, estava tomando banho para se preparar para mais uma missão, pois a guerra entre as Gangues do Sul estava prestes a começar. Pincher Bull já estava com sangue nos olhos, pois já não via a hora de ir para mais uma missão designada por seu chefe Caramelo. Alguns de sua Gangue já estavam treinando duro na busca de afiar bem suas garras, pois nessa guerra ganhará quem estiver mais afiado. Loendro pede cana à vista seu antigo rival, Zezim Piruleta. Sem perder tempo, pediu para Caramelo avisar a toda a comunidade. Neguim Matador recebeu a mensagem e começaram a busca de carro. Chico Bafo de Onça ficou de tocaia enquanto Junim Pernamanca patrulhava a região. A Gangue do Caramelo se junta e diz que ninguém mexe com eles, pois mexeu com um, mexeu com todos. Aguinaldo pede para seu dono Pinga Doce para que o levasse na pracinha, onde seria o confronto. Tizil pegou o rastro. Tio Sam juntou-se ao grupo. E foi tudo combinado, Cleitinho foi encontrado escondido nas redondezas. A tropa do Caramelo cercou os rivais de Zezim Piruleta e a briga começou, mas não teve jeito. Os rivais saíram vazados e tristes. Será que eles ainda vão ter coragem de encarar a Gangue de Caramelo? Atos de navalhada começaram a enfrentar alguns caninos. Veja o momento que Rabo Solto encurrala Tony Macabro. Veja. Outro momento em que João quebra queixo, ataca dois indivíduos de uma só vez. O coragem cão covarde sai em disparada para se salvar. Zezinho Carrapato pega o Ticumia e tenta cozinhar ele, porém, Ticumia é salvo pelo seu dono. Já os gatunos ninjas cometem vários ataques nas ruas. Veja. Olha a habilidade desses gatos. Fumaça Coitado tenta resolver no diálogo, porém é surpreendido com um golpe fatal. Sabendo dos ataques, Jeca Gay pegou sua moto e saiu pela cidade para ver se encontra algum felino boiando na rua. Enquanto isso, Caramelo estaçou observando o movimento, esperando a melhor hora de agir. Caramelo embarcou hoje rumo ao sul, junto com sua gangue, e deseja iniciar um ataque surpresa contra a Gangue do Norte, liderado por Galinzé. Por causa da união que foi feita contra ele, os irmãos Peido na Cara e Peida Fedendo partirão para o sul, junto dos Caramelos. Já no sul, no território de Galinzé, Cleitinho Fubá e Zezim Manga Rosa encontrou dois rapazes moscando na rua e logo foi para cima deles para cometer um delito e furtar suas carteiras e roupas. Zezim gostou tanto da calça de um dos rapazes e logo quis levar, enquanto o outro meliante correu para tentar não ser mordido por Cleitinho Fubá. Zezim, então, viu que a calça do meliante não era original, e sim da China, uma falsificação barata, e decidiu ir embora. Mas o que eles não sabiam era que ali perto estava Negão da Trezentos só, que ninguém o reconheceu, ele veio disfarçado de Chitãozinho, só acompanhando a ação dos Caramelos. E esperando sua hora de ajudar seus amigos contra a gangue de Galinzé e os Caramelos do Sul. Após Caramelos ser preso novamente junto com Chico Tripa, Zezé Bago Solto organizou os manifestantes para pedir a soltura de Caramelo. Alguns manifestantes liderados por Zé da Moca fizeram uma manifestação pacífica deitando nas calçadas impedindo as pessoas de passarem por ali. Já a outra parte que acompanhou Zezé Bago Solto atacaram pessoas que passavam nas ruas. Caramelo na cadeia ficou sabendo que um motoboy resolveu enfrentar Tony Macabro, seu capanga número um. Caramelo disse que isso não vai ficar assim. Será que com tudo isso o delegado Pata Preta irá soltar Caramelo para sair novamente? Caramelo está numa enrascada. Pegou dinheiro emprestado com o agiota El Cachorron. Agora está sem como pagar a dívida. Onde gastou todo o dinheiro na noitada com a cadelada? Um de seus amigos, o famoso cara de macaco, tem um plano arquitetado. De roubar a casa de Juninho do Morro, um traficante perigoso. Uma missão difícil, mas não impossível. Cara de macaco chama logo seus aliados para ajudar nessa missão. João Equilibrista que já está cansado de fazer acrobacias e quer mudar de vida. Caramelo, boxeador, campeão no peso pena. Já com todo o plano arquitetado, Caramelo, cara de macaco. E os demais se dirigem até a casa de Juninho do Morro. Chegando lá, João Equilibrista entra com extrema facilidade, mas logo escutam uma conversa e todos se escondem. Vou te falar que a prisão do Caramelo episódios atrás não foi apenas uma azar, e sim uma denúncia anônima. Sabe quem fez isso? João Riso Froxo foi quem entregou sua localização para a polícia. Capanga de confiança do primata Dedo Mindinho. Ele que comanda a maior gangue dos macacos já vista em todo o Brasil, diz que Tony, o macabro, foi quem denunciou Caramelo à polícia. Dedo Mindinho teve que dar uma resposta rápida, temendo que esteja sendo grampeado pela polícia. Mindinho utilizou uns dos seus laranjas de sua gangue para comunicar Tony macabro. Assim que ficou sabendo que Caramelo foi preso, Dedo Mindinho organizou uma reunião por vídeo chamada com seus comparsas para falar sobre o sucesso e para alertar sobre Tony macabro, sobre uma possível retaliação de sua equipe que poderia ocorrer a qualquer... Nosso grande amigo Caramelo ficou sabendo que o Tenente Juquinha está te monitorando. Então resolveu ir para a sua fazenda onde ele tem investido todo o seu dinheiro que ele tem ganhado na sua vida do crime. Ele tem investido pesado em cabeça de gado da raça Nelore. Começou também a investir pesado na plantação de grãos pois ele sabe que o agro move o nosso país. Ele contratou o Zezim Manga Rosa para ser o caseiro de sua fazenda. Caramelo tem andado meio nervoso pois os animais andam com uma ousadia sem limite para o lado dele. Caramelo foi colocar moral no tio de Zezim e não perdeu tempo e lhe deu um baita susto veja a altura que Caramelo pulou. Caramelo deu até um piripá que foi necessário chamar até os bombeiros. Os tempos de submissão chegaram ao fim. Uma nova liderança emerge nos cofins da cidade. Navalhada é conhecido por suas atrocidades. Mestre em Mialtai Navalhada treinou seus capangas para revidarem a toda e qualquer agressão canina. O ciclo da supremacia canina se encerrou. Nem mesmo a patrulha canina parece ser párea para essa nova geração felina sem verba para um convênio com a rede de academias Ismi Outfit. Seus colaboradores usam a criatividade para se manterem em plena forma. Como em um efeito dominó os cães foram caindo feito jaca podre no chão um após o outro. Os gatos passaram a andar em grupos aterrorizando becos e vielas. Latidos passaram a ser proibidos. A calçada da cambrada que outrora era dominada pelos cães passou a ser frequentada pela gangue do Banho de Língua. Este é Tony Macabro líder dos cães do norte. O Macabro é cão de confiança da alta cúpula e foi escalado para dar fim a essa ascensão felina. Macabro recrutou dois amigos de canil o Muita Baba considerado o cérebro em sua gangue. Juntamente com Dog Marley retirado do vício ainda novo graças ao Macabro tempos sombrios estão por vir. Aguardemos. Fala pessoal cês tão bão? Após Caramelo trair Bibi perigosa com Valesquinha ele decidiu ir confessar seus pecados ao padre. Pincher Bull descobriu a traição de Valesquinha e decidiu que quer a cabeça de Caramelo em uma bandeja. Porém Caramelo já se adiantou e voltou para a vida do crime e acionou toda a sua tropa. Ele convidou a tropa para uma reunião em sua fazenda. Deu uma festa regada à bebedeira. Enquanto isto Pincher Bull disse que irá levar Caramelo para as ideia. O irmão Serjão disse que isso tem que ser desembolado. Caramelo já avisou que não é talárico e que não sabia que Valesquinha era casada e que se houver um ataque de Pincher Bull ele não irá perdoar e irá atrás dele até o fim. Enquanto isto Bibi Perigosa diz que é vida que segue e hoje tem bailão por isso vai pegar aquele bronze. Após navalhada treinar fortemente sua gangue para atacar Caramelo e sua turma. Reuniões sigilosas foram feitas entre a comunidade. Entre eles estavam Junim Bola de Pelo Elvira João Bombardeio Pantera Cor de Rosa Gino Pé de Puf Lupita e os irmãos Giraia. Isso dentro da festa estava rolando uma treta entre Cheirapel chefe da gangue Tá Na Roda e Zé Pelanca dono da gangue Tirombaço. Quando começou a apresentação da Mika Jackson Zé Pelanca saiu pra rua pra pegar um ar mas Cheirapel e seu amigo fizeram uma emboscada para ele dando uma surra em Zé Pelanca. Zé Pelanca vai embora chorando mas ele promete se vingar de Cheirapel. As coisas vão ficar feia para vossa Cheirapel já acionei meus capangas e daqui a pouco eles já estão aí. Caramelo por sua vez se converteu e não quer mais encrenca. Está indo na igreja onde agora é regente no Ministério de Louvor? Será mesmo que Caramelo se converteu e largou sua vida do crime e brigas? Veja nos próximos episódios desse adorável cachorro o primeiro ataque surpresa da gangue de Navalhada a aliados de Caramelo. Navalhada então resolve treinar pesado seus comparsas. Esse é Juninho quebra-ossos. Veja como ele está treinando pesado com suas habilidades com os pés e as mãos. Os ataques continuam e pouca telha sem piedade parte para cima e desfere vários golpes a um canino sem nenhuma piedade. Caramelo por sua vez está muito assustado com essa grande ascensão felina. Ele não quer mais sair de casa enquanto seus aliados estão sendo encurralados nas ruas. Os gatos querem a cabeça de Caramelo e o treinamento não para. Veja como eles estão ficando cada dia mais espertos. Zé da Pulga já não aguenta mais ser feito de chacota pelos gatos e pede socorro a Caramelo. Veja nos próximos episódios a grande ascensão felina.